Está aberta a sessão. A presença convida a nobre deputada Marta Rocha para fazer leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com a exatidão ocorrido na centésima décima sexta sessão extraordinária que, iniciada às 15 horas e 43 minutos, encerrou-se às 17 horas e 58 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. Com a seguinte ordem do dia. Em sessão extraordinária, no dia 24 de novembro de 2022, em regime de urgência, em votação e discussão única, projeto de lei nº 6460, de 2022, de autoria do deputado Max Lemos, que dispõe sobre a isenção de tributos nos imóveis de programas sociais financiados pela CHAB, Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro, parecer das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emendas de políticas urbanas, habitação e assuntos fundiários favoráveis com emendas da Comissão de Constituição e Justiça, de tributação e controle da arrecadação estadual, fiscalização dos tributos estaduais favoráveis, orçamento e finanças, fiscalização financeira e controle favorável, relator deputado Luiz Paulo, Eleomar Coelho, Luiz Paulo e Márcio Canella, pendente de parecer das comissões de Constituição e Justiça, políticas urbana e habitação, assuntos fundiários, tributação e controle da arrecadação estadual, fiscalização dos tributos estaduais, orçamento, finanças e associação financeira e controle às emendas de plenário. Para emitir parecer pela comissão de Constituição e Justiça, o deputado Luiz Paulo. Senhora Presidente, 10 horas e 2 minutos do dia 24 do 11 de 22, primeiro projeto em pauta, é o projeto de lei 6460 de 22, de autoria do deputado Maxi Lemos, que dispõe sobre a isenção de tributos aos imóveis de programas sociais financiados pela CEAB. Parecer da CCJ, as emendas de plenário, é contrário a todas as emendas. concluindo, concluindo por substitutivo, solicitando forma final de redação, porque tem uma emenda de comissão. É o parecer. A presidência defere o dia de vossa excelência. Pela Comissão de Políticas Urbanas, Habitação e Assuntos Fundiários. Deputado, a presidência designa a Relatoria Especial, o deputado Jairi. Senhora Presidente, iremos seguir o parecer da CCJ. Obrigada, deputado. Pela Comissão de Tributação, Controle da Arrecadação Estadual e Fiscalização dos Tributos Estaduais, deputado Luiz Paulo. Senhora Presidente, no mérito favorável. Obrigada. Pela Comissão de Orçamento, Sinancialização Financeira e Controle, deputado Luiz Paulo. Também no mérito pela Comissão de Orçamento favorável. Com os pareceres emitidos, em votação substitutiva, as emendas de plenário. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a autógrafo. Desejar um bom dia aí aos nobres deputados que estão online. Deputado Carlos Mink, Marcelo Dino está internado? Marcelo Dino está no hospital e está plugado. Melhoras, deputado. Deputada Franciane Mota, deputado subtenente Bernardo. E é aqui no plenário, deputado Luiz Paulo, deputado Marta Rocha, deputado Valdo Seaza, Jairi. Anuncio. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, o projeto de lei nº 5.794, de 2022, de autoria do deputado Elianmar Coelho, que obriga concessionários de serviços públicos a manter bilheterias para atendimento ao público. Em discussão. Não havendo o que querer discutir, encerrada a discussão. Senhor presidente, a mesa aqui me passou um requerimento sem número de autoria do deputado Dionísio Lins, que requer a anexação do projeto do deputado Elianmar Coelho, que é o 5.794, de 2022, ao projeto 4672, de 2021. O título, a emenda do projeto do deputado Elianmar Coelho obriga concessionários de serviços públicos a manter bilheterias para atendimento ao público. A emenda do projeto do deputado Dionísio Lins dispõe sobre a colocação de, ao menos, um funcionário em local de venda de bilhetes pelas concessionárias de transportes públicos e das outras previdências. Sra. Presidente, há alguma similaridade nas emendas? O projeto do deputado Elianmar Coelho já recebeu parecer da CCJ pela constitucionalidade em primeira discussão. Em primeira discussão. Em princípio, a anexação caberia na primeira discussão. A anexação ou encaminhamento à CCJ cabe na primeira discussão. Está em segunda discussão, mas há um ofício à mesa. Então, Sra. Presidente, eu vou propor, já que hoje é uma sessão fora dos padrões, não teve expediente inicial, não teve expediente final, obrigou o nosso presidente a acordar hoje às 5h30, quando normalmente ele acorda às 5h45. Então, eu vou sugerir à Vossa Excelência que encaminhe à CCJ para dirimir essas duas questões, se cabe anexação na discussão de segunda e se realmente deve ser anexado. É a sugestão, Sra. Presidente. A presidência vai remeter à CCJ para melhor avaliação, retira de pauta. Temos aqui a presença do nosso presidente, governador interino, nosso governador, deputado, governador, deputado, presidente, André Siciliano. Seja muito bem-vindo sempre. É muito bom ter a sua presença aqui. Anuncio, em primeira discussão, o projeto de lei nº 5153 de 20, de autoria da deputada Zaidan, que classifica Saquarema como município de interesse turístico, parecendo as comissões de Constituição e Justiça, pela legalidade de turismo favorável de assuntos municipais e desenvolvimento regional favorável. Relatório, deputado Carlos Mink, Alana Passos e Eurico Júnior. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Volta em segunda discussão. Anuncio, incluindo na ordem do dia, de acordo com o inciso 3º do artigo 47 do regimento interno, em tramitação ordinária e votação em primeira discussão, projeto de lei nº 3400 de 20, de autoria da deputada Mônica Francisco, que institui o programa de promoção da igualdade ética e racial do mercado de trabalho no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Pareceria das comissões de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo de combate à discriminação, preconceito de raça, coitinha e religião, procedência nacional favorável, de trabalho, legislação social e seguridade social favorável, de economia, indústria e comércio favorável, defesa dos direitos humanos e cidadania favorável, de orçamento, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores, deputado Márcio Pacheco, Carlos Luminca, Alexandre Quinopóquio, Valdeque Carneiro, Dani Monteiro e Luiz Paulo. Pendentes de parecer das comissões de Constituição e Justiça, combate à discriminação de preconceito, raça, coitinha, religião e procedência nacional, de trabalho, legislação social, seguridade social, de economia, indústria e comércio, defesa dos direitos humanos e cidadania, orçamento, financiamento, fiscalização financeira e controle. As emendas de plenário. O nosso presidente, que hoje está como governador interino, manda um abraço para o nosso querido deputado Marcelo Dino, que está no hospital, mas está acompanhando aqui a sessão. Todos nós desejamos breve e rápida recuperação de vossa excelência. O presidente manda um abraço. Pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Deputado Chico Brazão, deputado Daniel Liberon. Sra. Presidente. Sra. Presidente, o quarto projeto da pauta é o PL 3.400 de 2020, de autoria da deputada Mônica Francisco, que institui o Programa de Promoção de Igualdade Étnico-Racial no mercado de trabalho no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. O parecer da CCJ às emendas de plenário é favorável com sub-emenda aglutiva ativa às emendas 4 e 10 e contrário às demais emendas. Pela Comissão de Combate às Discriminações e Preconceito, raça e etnia, deputada Marta Rocha. Opa. Ah, perdão, Marta. O deputado Carlos Mink está no plenário online. Desculpa, deputada Marta Rocha. Deputado Carlos Mink, para me te parecer. Presidente, presidenta, tia Ju, democrática, inclusiva, e respeitadora da liberdade religiosa sempre. Bom, primeiro eu queria elogiar o projeto. Num momento que a gente sempre vive, é um clima de ódio, preconceito, discriminação. Hoje eu li uma matéria no Globo sobre São Paulo. A expectativa de vida dos bairros mais pobres de São Paulo é 59 anos. Dos bairros mais ricos, dos jardins, é 80 anos. É uma diferença de 21 anos ao nascer. Então, nós temos tantos problemas de desigualdade, racismo, discriminação, que esses projetos são muito bem-vindos. Eu queria dar parabéns à autora, à minha companheira, e queria acompanhar o parecer da CCJ. Obrigada, deputado Carlos Mink, nosso futuro ministro. Pela Comissão de Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social, deputada... A presença... Eu aqui. A deputada Mônica Francisco, no plenário online, por gentileza. Bom dia, presidenta. Bom dia a todos e todas. Como disse o deputado Carlos Mink, essa é uma medida fundamental no Brasil. Se nós não racializarmos as políticas no Brasil, a gente não vai conseguir, de fato, dignificar a nossa República e garantir efetivamente a democracia e os marcos democráticos em que ela foi estabelecida. Então, o nosso voto acompanha, favorável, acompanhando o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Obrigada, deputada Mônica. Saudade, deputada Enfermeira Rejane, também, no nosso plenário online. O seu som não está saindo, deputada. Presidente, questão de ordem. A deputada Mônica é autora do projeto. São as emendas, deputada. São as emendas. É parecer sobre as emendas. Não tem problema, não. Desculpa, presidente. Eu estou de olho aqui para pedir verificação a esse projeto da deputada Mônica, para animar essa manhã pré-jogo do Brasil. Só para eu ficar atento. Obrigada, deputado Rodrigo Amorim. Depois abre sua tela para ver se você está vestido de verde e amarelo. Ou de alguma cor, né? Porque a deputada Franciane está de verde, o deputado Carlos Mico está de branco. Presidente, pela ordem, é brincadeira com a deputada Mônica, não vou pedir verificação, obviamente. Parabenizar a autora pelo projeto também, tá? Obrigada. Pela Comissão de Economia e Indústria e Comércio, deputado... A presidência designa relatoria especial, deputado... Ah, não. Deputado Valdeque Carneiro está aqui. Por gentileza, deputado Valdeque Carneiro. Deputada Tia Ju, eu quero cumprimentar a deputada Mônica Francisco pela iniciativa, um projeto importante na perspectiva da promoção da igualdade étnico-racial num mundo do trabalho, parecida com a Comissão de Economia, favorável ou com louvor. Pela Comissão de Defesa de Direitos Humanos e Cidadania, o deputado Valdeque Carneiro. Comissão de Direitos Humanos opina favoravelmente ao projeto. Obrigada. Pela Comissão de Orçamento, Finançacalização Financeira e Controle, deputado Luiz Paulo. Orçamento. Senhora Presidente, pela Comissão de Orçamento, no mérito, o parecer é favorável consoante o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Com os pareceres emitidos, com os pareceres emitidos, em votação as emendas da Comissão de Constituição e Justiça. Os senhores que aprovam a pergunta desse comissão, aprovado. Em votação, o parecer da Comissão de Justiça sobre as emendas de plenário. Os senhores que aprovam a pergunta desse comissão, aprovado. Em votação, o projeto a se emendar. Os senhores que aprovam a pergunta desse comissão, aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Deputada Marta Rocha. Presidente, o que é fazer uma questão de ordem relativa ao próximo projeto? Vou aguardar a senhora, então, fazer a chamada do projeto. Ok. É sobre esse projeto da deputada Mônica? Não. Não, sobre o próximo. Incluído o dia de acordo com o inciso primeiro do artigo 47 do regimento interno e tramitação ordinária em primeira discussão. Projeto de Lei nº 4.315, de 2021, de autoria do deputado Daniel Liberão, que institui o programa de valorização, humanização e qualidade de vida aos policiais civis e militares. Pendente de parceria das comissões de Constituição e Justiça, servidores públicos, segurança pública, assunto de polícia, de defesa dos direitos da mulher, de saúde, orçamento, fiscalização financeira e controle. Pela ordem, a deputada Mônica Marta Rocha. Presidente, eu queria pedir a atenção do deputado Luz Paulo, que nesse momento responde pela CCJ. Primeiro, elogiar a iniciativa do deputado Daniel Liberão, o tema importante. Ocorre que nós temos, já foi inclusive aprovado, mas ainda não foi sancionado, um PL de minha autoria, que era o 4990 de 2021, que no nosso entendimento trata sobre o mesmo assunto. além de já haver também a Lei 7883, que de 2018, que trata do programa de segurança e saúde no trabalho dos agentes da segurança pública. Então, o meu posicionamento é solicitar a CCJ, que possa fazer análise, para verificar que, no nosso parecer, com toda a admiração e respeito ao deputado Daniel Liberão, o nosso projeto, que o projeto de lei 4990 de 2021 trata sobre o mesmo assunto. Muito obrigada. Pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Senhora Presidente, coerente com a posição do projeto de lei do deputado Elomar Coelho, consoante a exposição feita pela nobre deputada Marta Rocha, eu vou solicitar que o projeto de lei 4.315 de 2021, de autoria do deputado Daniel Liberão, seja remitido à CCJ, para ser verificada a possibilidade de anexação aos PLs que acabou aqui de nominar a deputada Marta Rocha. É ou parece a senhora Presidente? A Presidência defere o pedido de Vossa Excelência. Nada mais atrasado... Presidente, Tia Ju, questão de ordem, Tia Ju. Deputada Mônica. Só um pedido à Vossa Excelência, que esse nosso projeto que Vossa Excelência cantou ainda agora, que ele possa voltar ainda agora nesse mês de novembro, aproveitando o novembro negro. Vamos aqui, o nosso Presidente, que hoje está com o governador, está ouvindo, a assessoria da mesa também, em homenagem ao mês da Consciência Negra, que o projeto possa voltar na próxima semana, parabenizando Vossa Excelência. Pela iniciativa belíssima, a gente continua aí na luta, no combate à discriminação racial. E a empregabilidade é muito importante. Sempre com esperança. Sempre com esperança. É uma questão de ordem, Tia Ju. O deputado Flávio Serafim pediu primeiro, logo em seguida... Primeiro fui eu, Presidente. Primeiro foi Vossa Excelência. Eu estou olhando pela sua beleza... Primeiro o deputado Rosenberg Reis, logo em seguida Vossa Excelência no plenário virtual. É uma honra. Primeiro desejar aí um bom jogo para todos. O Brasil vai ganhar, se Deus quiser. Eu quero registrar a presença do nosso grande vereador, Fernando Bananeira, de Seropédia, que é o nosso parceiro, deixar registrado nessa casa, e dizer que Vossa Excelência está muito elegante, com esse blaze bonito, verde, já vai comemorar o nosso jogo de hoje. O Brasil vai ganhar, se Deus quiser. É isso aí. A gente evoca as cores da nossa bandeira. Seja muito bem-vindo aí o nosso vereador. Seja bem-vindo à casa. Deputado Flávio Serafim, uma questão de ordem. Bom, primeiro, agradecer o Vossa Excelência no conceder essa questão de ordem. Na verdade, eu tinha pedido primeiro, mas o deputado Rosenberg Reis, sempre que está no plenário, merece aí essa deferência de poder falar primeiro. É uma presença ilustre que a gente tem que valorizar. Mas a minha questão de ordem é a seguinte. Hoje o presidente montou a pauta, fazendo um esforço para esgotar os projetos de resolução que dão medalhas tiradentes, que dão honrarias da casa, para que a gente possa concluir até o final dos nossos mandatos. Eu tenho um projeto de resolução que foi publicado hoje. Eu queria ver se era possível que ele entrasse na Extraordinária ou se poderia ser incluído na pauta da semana que vem. que é um projeto de resolução em 5.59.2022, que concede medalhas tiradentes ao Iberê Tenório, que é um jornalista que faz um trabalho de divulgação científica sensacional no Brasil. Tem um canal chamado Manual do Mundo, que é muito interessante. Então, gostaria de fazer esse pedido ao Vossa Excelência, se é possível incluir na pauta da Extraordinária, se não, incluir na pauta da semana que vem. Questão de ordem. Provavelmente, semana que vem, né? Semana que vem. A mesa aqui já garantiu na próxima semana, foi publicada hoje, na próxima semana estará na pauta. Deputado Valdeque Carneiro, uma questão de ordem. Exatamente nessa linha, até conversei há pouco com o nosso governador em exercício e presidente da casa, e me refiro à Vossa Excelência também, que preside hoje os trabalhos, para que na quinta-feira da próxima semana a gente possa ter uma sessão extraordinária. Só para votar esses projetos de resolução, particularmente eu falei dos projetos de resolução referentes ao diploma Paul Singer, que são os agraciados na área da Economia Popular Solidária, eu quero aproveitar para anunciar, deputado Tiaju, que no dia 15 de dezembro, pela manhã, haverá sessão solene, alusiva ao Dia Estadual da Economia Solidária, e nesse dia nós entregamos os diplomas Paul Singer para as instituições e pessoas homenageadas. Aproveito para alertar os deputados e deputadas que queiram participar, que apresentem os seus projetos de resolução, porque cada deputado apresenta o seu projeto de resolução, e nós combinamos que, nesta sessão do dia 15, cada deputado apresentaria, no máximo, quatro projetos, quatro homenagens, senão fica uma coisa enorme. Então, a ideia é que a gente possa, na quinta-feira da semana que vem, ter uma sessão extraordinária só com esses projetos de resolução, e aí talvez pudesse colocar também esses projetos de resolução referentes às medalhas Tiradentes. Então, combinei com o presidente André, e acho que podia já deixar programado que a quinta-feira da semana que vem teria uma sessão extraordinária só para isso. Exatamente. Tem vários projetos de resolução, inclusive tem meus também, tem de vários deputados e deputadas. É uma boa sugestão. Obrigada aí, o deputado. Nada mais a tratar na primeira sessão, passa-se a segunda. Havendo número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presença convida a nobre deputada Marta Rocha para fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na centésima décima sétima sessão extraordinária que, iniciada às 10 horas, encerrou-se às 10 horas e 23 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se a segunda sessão extraordinária do dia 24 de novembro de 2022. Antes de seguir aqui, eu queria fazer aqui um procedimento combinando com o Parlamento, é claro, para os projetos de resolução nós possamos votar em bloco pelos autores e os homenageados. Se o plenário concordar... Senhora Presidente, primeira deputada Marta Rocha. Presidente, eu não me oponho a votar em bloco, mas eu queria que, ao final, V. Exª me concedesse a possibilidade de dizer quais os projetos que eu concordo ou não ou a minha abstenção. Sim. Eu quero fazer uma coisa bem tranquila. Organizada. Não estou aqui fazendo nenhum juízo de valor, mas tem alguns projetos de resolução que eu não verifico a pertinência. Por isso, quero deixar claro o meu voto aqui na abstenção ou contrário. É importante, cada um vai poder fazer a sua abstenção ou votar contrário nos projetos de resolução que não estiverem de acordo. Isso, Presidente. Eu acompanho a Marta Rocha também. Deputado Luiz Paulo. Senhora Presidente, minha questão de ordem tem duas vertentes. A primeira, já que V. Exª é da mesa diretora, que publique ou solicite a publicação da decisão da mesa diretora que liberou o número de medalhas por parlamentar, desde que não dê a medalha aqui em plenário. Como eu soube disso hoje, como eu não vi isso publicado, e eu sou um daqueles que age de acordo com o que define a estrutura regimental, que eram duas medalhas por ano por deputado. Mas, tendo em vista que a mesa diretora liberou o número de medalhas tiradentes, desde que não seja entregue no plenário, precisa dar ciência aos 70 deputados. E a forma de dar ciência é publicando a decisão da mesa diretora, de um. De dois, também não me oponho, como líder do PSD, de votar em bloco as medalhas aqui propostas. Desde que V. Exª, ao terminar a votação, libere os deputados para declarar os votos um a um, né, que ele definir de abstenção ou de voto contrário. Ok? Com certeza, pleno, é... de pleno acordo. E vou votar em bloco com... Só um minutinho, deputado Carlos Mink. Citando o número de cada projeto de resolução e os seus autores, porque aí facilita também para os deputados depois fazer as suas considerações e votar contrário ou se abster. Deputado Carlos Mink. Presidenta Tiaju, é uma questão de ordem muito simples que eu dirijo a V. Exª ao governador em exercício, nosso presidente orgânico André Siliano, e também ao deputado Luiz Paulo, que está aí no plenário físico aí da LERJ. É o seguinte, teve um projeto de lei de minha autoria que entrou em plenário, é o 5741 de 2022, que altera uma lei de minha autoria mesmo sobre recursos hídricos. O deputado Luiz Paulo, na altura, falou, e era verdade mesmo isso, que o deputado André Correia tinha pedido para analisar a possível anexação a um projeto dele anterior, o 3873 de 2018, que é muito mais amplo. O meu é só um ponto específico, que altera a taxa de recursos hídricos, o uso dela pelos comitês de marcia. Eu conversei com o deputado André Correia, nós discutimos, vimos os dois projetos, e o deputado André Correia concordou que o meu projeto fosse aprovado e posteriormente o dele. Portanto, então, eu peço a reinclusão em pauta do 5741 de 2022, que já esteve em pauta e só saiu a pedido do André Correia, transmitido ao vivo pelo deputado Luiz Paulo, da CCJ. Então, o pedido era esse. O próprio autor concorda que esse meu projeto possa ser votado e o dele, que é anterior e muito mais amplo, seja votado depois. Portanto, então, peço que volte à pauta o 5741. Era esse pedido. A presidência chama a atenção aí à assessoria da mesa, à solicitação do deputado Carlos Mink. Anuncio, em segunda, essa é a extraordinária, dia 24 de novembro de 22, redação final, projeto de lei número 1703 de 2016, autoria do deputado Marcos Mille, que proíbe no Estado do Rio de Janeiro as empresas de televisão, por assinatura, enviar em cobrança qualquer outro tipo de aviso aos assinantes por meio de mensagem na televisão e-mail às programações televisionadas habituais e das outras providências. Em discussão, não havendo quem querer discutir, encerrada a discussão e votação. Os senhores que aprovam o manifesto como estão, aprovado, vai autógrafo. Indicação legislativa número 411 de 21 de autoria do deputado Marcelo Dino, que solicita ao governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, o envio de mensagem dispondo sobre a criação do auxílio alimentação destinado aos policiais militares do Estado do Rio de Janeiro e das outras providências. Em discussão. Para discutir. Para discutir, a deputada Marta Rocha. Presidente, primeiro de tudo, elogiar a iniciativa do deputado Marcelo Dino, mas eu quero fazer aqui um resgate histórico. O deputado Carlos Augusto, e eu, o deputado Carlos Augusto, foi até o autor original do PL, nós tivemos um projeto de lei tramitando aqui, nesta casa, que tratava da questão do auxílio alimentação e também do auxílio transporte. O auxílio identificado no nosso projeto era no valor de 600 reais. Nós fizemos, esse PL foi aprovado nessa casa, o PL foi vetado pelo governador, retornou a esta casa, o veto foi derrubado, mas o governo não se deu por satisfeito e entrou com uma ação de inconstitucionalidade e ganhou uma liminar. Então, primeiro, registrar aqui, que me causa muita estranheza um governo que faz questão de dizer que se preocupa com a segurança, tenha utilizado a ferramenta da ação de inconstitucionalidade, alegando vício de iniciativa, para não pagar o que é devido. Na ocasião, eu tive até a oportunidade de dizer que eu não faço questão, e tenho certeza que o deputado Carlos Augusto também, se o governador pode, por iniciativa própria, aumentar o auxílio alimentação dos policiais civis, que hoje permanece no valor módico de 120 reais. Então, a gente quer, eu apresentei uma emenda, quero justificar isso ao deputado Marcelo Dino, porque estendi a todos os profissionais da área da segurança a possibilidade do auxílio. Então, e quero só pedir, também, embora, acho que o deputado Marcelo Dino está hospitalizado, meu desejo de melhora imediatamente, mas pedir que já na próxima semana retorne esse projeto, que é de extrema importância, não só para os policiais militares, mas tenho certeza que a nossa emenda será acolhida, que estende a todos os profissionais da área da segurança. Muito obrigada. Obrigada, deputada. Não havendo mais o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam, como estão, aprovado, vai a publicação. anuncio, em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido projeto de lei número 112 a 2019, de autoria do deputado Brazão, que dispõe sobre a obrigatoriedade e as concessionárias de rodovias estaduais disponibilizarem reboque próprios para motociclistas, junto aos postos de atendimento no Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu cinco emendas e retorna as comissões técnicas. Queria ressaltar que a gente recebeu até comunicado, acredito que todos os gabinetes recebeu alguns comunicados, falando a respeito desse projeto, mas como ele recebeu emendas e está saindo de pauta, ainda dá tempo de ser discutido. Questão de ordem, deputado. Pois não. É porque eu me distraí aqui, mas, na verdade, na semana retrasada, tinha entrado na pauta um projeto de lei de minha autoria sobre cursos pré-vestibulares populares oferecidos na rede estadual de educação. E, de fato, alertado pela CCJ, eu reconheci que havia um projeto anterior do então deputado Renato Cozolino. E aí eu me comuniquei com o Cozolino, que é o atual prefeito de Magé. Entrei como coautor dessa matéria. Essa matéria veio à pauta essa semana, completou a votação em primeira discussão. E eu queria pedir à V. Exª que ela voltasse na semana que vem. É o projeto de lei 402, de 2015, porque a gente completa esse ciclo e permite até que a Secretaria de Estado de Educação se planeje para o ano que vem se a matéria for votada e sancionada ainda esse ano. Então, o PL 402, de 2015, para votar em segunda discussão, é por gentileza. Peça aí atenção à assessoria da mesa. Bom, agora nós entraremos nos projetos de resolução. São 50. nós estaremos votando em bloco. Em discussão única, conforme foi concedido aqui, combinado com o Parlamento, nós estamos votando em bloco todos os projetos de resolução pautados nessa sessão. São 50 projetos de resolução. Em discussão, algum deputado presente quer discutir algum? Não havendo o que querer discutir, isso é a discussão. Em votação, os projetos de resolução, os 50 aprovados, vai a promulgação... Sra. Presidente, queria assinalar minhas abstenções e meus votos contrários. Por favor. Por favor. Agora, abrindo, a começar pelo deputado Luiz Paulo, e o Marquinho já está aqui a posto, para que os deputados se oponham, votem pela abstenção ou contrário aos projetos de resolução em pauta. Deputado Luiz Paulo. Primeiro projeto. Projeto de resolução é o número, seguindo a pauta inteira, é o quarto da pauta, 1.492 de 22. Estou me abstendo. Me abstendo. Mais algum? Sim, senhora. Se a senhora deixar eu virar as páginas, não, são 52. Pode virar, ler. À vontade, deputado. Vou chegar lá. Projeto de resolução, 1.538 de 22, de autoria do deputado Felipe Poubel. Concede medalha a estiradente, respectivo diploma, para Nicolás Ferreira de Oliveira. Voto contrário. Projeto de resolução, 1.539 de 22, de autoria do deputado Felipe Poubel, que concede medalha a estiradente, respectivo diploma, para Mário Luiz Frias. Voto contrário. Projeto de resolução, 1.540 de 22, também deputado Felipe Poubel. Voto pela abstenção. Senhora Presidente, são esses os votos. Estão todos aqui anotados, deputado Luiz Paulo, o 1492, abstenção, 1538, contrário, 1539, contrário, 1540, abstenção. Deputada Marta Rocha. Presidente, em primeiro lugar, eu quero apenas me manifestar que acho que a decisão da mesa não foi a mais adequada. Acho que esse excesso de medalha banaliza a comenda. Então, eu acho, eu defendo aqui a ideia de que ter um número restrito de concessões valoriza as pessoas que vão receber. Apenas uma opinião que quero registrar. Então, eu quero dizer que faço abstenção no projeto 1492, faço abstenção no projeto 1501, todos de 2022, obviamente, faço abstenção no projeto 1380 e 1382, todo respeito e admiração às pessoas que são indicadas, mas eu não acho pertinente que haja troca em plenário de medalhas de condecorações. Faço voto contrário ao projeto 1538, voto contrário ao projeto 1539, abstenção ao projeto 1540, abstenção ao projeto 1460 e 1515. São essas as minhas manifestações. As minhas manifestações. Se ajuda. Deputado, te ajuda. Deputado, está ali só um minuto que o deputado Valdeck pediu primeiro, mas eu vou antes ler aqui. Alguém está com o microfone aberto? Está dando eco aqui. Eu vou ler aqui para confirmar os da deputada Marta Rocha. o 1492, abstenção, 150, abstenção, 1501, perdão, abstenção, 1380, abstenção, 1382, abstenção, 1538, contrário, 1539, contrário, 1540, abstenção, 1560, abstenção, e 1515, abstenção. Deputado Valdeck Carneiro, em seguida, não sei quem que estava pedindo ali, que estava... Carlos Mendes. Deputado Carlos Mendes, logo em seguida, após o deputado Valdeck Carneiro. Deputado Tia Júlio, eu queria registrar, então, primeiro, as abstenções. Abstenções ao... Abstenção ao projeto de resolução 1492, de 2022, 1.501, de 2022, 1.526, de 2022, 1.382, de 2022, 1.541, de 2022, 1.542, de 2022, 1.470, 1.470, de 2022, 1.471, de 2022, 1.521, de 2022, 1.522, de 2022, 1.534, de 2022, 1.535, de 2022, 1.516, 1516 de 2022, 1517 de 2022, 1518 de 2022, 1519 de 2022, 1546 de 2022, 1547 de 2022, 1548 de 20... não, esse último não, perdão. Então, li agora as abstenções. Agora passo a ler os votos contrários. Votos contrários, então, aos seguintes projetos. Projeto de resolução 1538 de 2022, 1539 de 2022, 1540 de 2022, 1515 de 2022. Era isso. Deputado Valdeque, só confirmando. Hoje não. Contrários 1538, 1539, 1540, 1515. Abstenção. 1492, 1501, 1526, 382, 1541, 1542, 1470, 1471, 1521, 1522, 1534, 1535, 1516, 1517, 1518, 1519, 1546, 1547. Exatamente isso. Deputado Carlos Mink. Presidenta Tia Ju, quantas vezes já falei consigo hoje. Tia Ju, para simplificar, eu quero registrar, idêntico ao deputado Valdeque, da nossa bancada do PSB, as minhas abstenções e meus votos contrários, exatamente como o deputado Valdeque, para simplificar. Então, fazendo aqui a retificação, não. A confirmação. O deputado Carlos Mink, tanto se abstém, como é contrário aos projetos cantados aqui pelo deputado Valdeque Carneiro. Se vossa excelência me permite, então, esses registros de abstenção e de voto contrário ficam consignados como sendo pela bancada do PSB. Toda a bancada do PSB. A presidência defere o pedido de vossa excelência. Ajuda. Mais algum deputado? Deputado Samuel Malafaia. Vou manter minha presença aí, por favor, porque eu estou... Tive dificuldade para entrar, está bom? Está certo. Vou registrar a presença do deputado Samuel, que está com dificuldade. A deputada enfermeira Regiane também. Ela chegou a entrar, mas ela não está conseguindo acessar bem a sessão remota. Obrigada, deputado Samuel. Deputada Lucinha, presente também no plenário virtual. Deputada Tia Ju, eu gostaria. Deputado Tia Ju, queria a palavra, por favor. Concedida, deputada Lucinha. Olha só, eu não estou presente, porque eu estou aqui no médico para poder ser atendida pelo ortopedista, mas eu queria acompanhar o voto do líder do PSB, o deputado Luiz Paulo, na votação das resoluções, por gentileza. Já registrado os mesmos projetos de resolução em abstenção e contrário, tal como do deputado Luiz Paulo, de bancada, seria de bancada. O deputado Samuel Malafaia, quer se avistar ou contrário algum? Não, eu voto favorável, tá? Voto favorável a todos. Muito obrigada, deputado. Deputada Dani Monteiro. Presidente, eu te ajudo? Eu gostaria de... Autorizada, deputada Dani. De registrar os votos de bancada, pessoal, no projeto de resolução 1492. Oi? Oi? Abstenção. Olá, deputada Presidente. Abstenção. Isso. Ela está com dificuldade. Abstenção no projeto de resolução 1492. 1492. 1501, de 22, voto contrário. Tudo bem, pode falar. Pode falar. 1501, contrário. Ok. 1380, de 22, também é abstenção. 1382, é contrário. 1538, voto contrário. 1539, voto contrário. Projeto de resolução 1540, abstenção. 1542, abstenção. Pode continuar, deputada. Eu acho que já encerrou. Deputada Dani. A deputada enfermeira Rejane, passou aqui a mensagem. Mais algum, deputada Dani, que está picotando? Sim. Sim, tem mais aqui. Eu posso... Está ruim o seu som. Se quiser digitar, eu canto aqui, como eu vou fazer com o da deputada... São 1560 e 1570. 1560 e 1570. Posso ser, eu vou lhe passar aqui. Esse abstenção ou o contrário? Esses dois, abstenção ou o contrário? Está picotando aí a ligação? Está picotando. Se você quiser digitar, eu repito aqui. Vou lhe passar por mensagem, presidenta, porque tem mais algum. Ok. Já lhe passei agora por mensagem. Ok. Eu vou ler aqui os da Dani, esses dois... Então, vamos lá. O projeto de resolução 1492, 1501... Não, esse é da Dani. Só ratificando que está picotando. 1380, 1382, 1538, 1539, 1540, 1542, 1470, 1460, 15... Esses todos, abstenção. Contrário, 1543, 1544, é abstenção também. 1548, abstenção também. E o 1515, contrário. É porque era quando leu lá Saiu o som 1560 e 1570 Só que tem que esses dois projetos Não existe, não pode ser 1560 É, só tem o 1560 Que ela digitou aqui, o 70 não existe É, então, só para esclarecer Eu vou caminhar aqui para o nosso Secretário Marquinho Vai ficar registrado Agora, lendo aqui o da deputada Enfermeira Rejane Porque ela também está com problema no som Abstenção ao 1492 1541 São abstenção Contrário 1501 1538 1539 1540 1515 1517 1543 E 1548 Da deputada Enfermeira Rejane Que também estaria encaminhando Para o nosso secretário Aqui da mesa Alguém mais Quer fazer uso Da palavra Senhora Presidenta Tia Ju Só para reafirmar Que os votos São da bancada do pessoal E não apenas do meu mandato E ratificando aqui Como já corrigiu O deputado Luiz Paulo Como estou com sobreposição De tela aqui Acabei Informando errado É a 1460 E a 70 Realmente não é O projeto de resolução 1570 É 1460 E 1470 Aos dois Sem uma abstenção Mas a lista A senhora já leu E é essa mesmo Ok Registrado aqui Como voto É Os votos valendo Para a bancada Do PSOL Toda a bancada Do PSOL Nada mais Havendo a tratar Antes porém Há sobre a mesa Projeto O requerimento De inclusão Na ordem do dia Do projeto 6444 De 22 Da deputada Lucinha Senhores que aprovam Permaneçam como estão Aprovado Há sobre a mesa Para inclusão Na ordem do dia Projeto 5618 De 22 Deputado Samuel Malafaia Senhores que aprovam Permaneçam como estão Aprovada Há sobre a mesa A inclusão Na ordem do dia Do projeto 647 De 22 Do deputado Samuel Malafaia Senhores que aprovam Permaneçam como estão Aprovada Há sobre a mesa Para inclusão Na ordem do dia Do projeto 5763 De 22 Do deputado Samuel Malafaia Senhores que aprovam Permaneçam como estão Aprovada Há sobre a mesa Inclusão Requerimento de inclusão Na ordem do dia Do projeto 5453 De 22 Deputado Samuel Malafaia Senhores que aprovam Permaneçam como estão Aprovada da sobremesa, inclusão na ordem do dia do requerimento do projeto de lei 6102 de 22, deputado Carlos Mink, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Inclusão na ordem do dia do projeto 4396 de 21, deputado Marcelo Dino, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Inclusão na ordem do dia do projeto 5993 de 22, deputado Marcelo Dino, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Inclusão na ordem do dia do projeto 525 de 2019, da deputada Dani Monteiro, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Inclusão na ordem do dia do projeto 6200, da deputada Dani Monteiro, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Nada mais havendo a tratar... Pela ordem. Antes, falta dois projetos, enquanto chega aqui na minha mão, deputado Samuel Malafaia, pela ordem. Só para documentar que você está muito bonito aí. Obrigada. Obrigada, meu querido Samuel. Vindo de você, é um super elogio. Na verdade, foram os da Dani e já foram cantados aqui. Nada mais havendo a tratar, antes de declarar encerrada a sessão, desejo sucesso ao nosso querido Brasil, como brasileiro que somos e vamos rumo à vitória nessa Copa com fé em Deus e com fé no pé da bola de cada jogador. Desejo um bom dia a todos, bom jogo, que Deus abençoe e até terça-feira. Declaro encerrada a presente sessão. Lembrando a bancada feminina que temos um encontro também na terça-feira. Um abraço. Bom dia. Está encerrada a sessão. Bom dia, SAMU. Bom dia, funcionários. Bom dia a todos. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri